Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, beijo o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, beijo o ventre da minha mãe Eu sou um povo exclusivo seu E eu Eu sou abençoado Se vivo Se vivo obediente Eu sou abençoado 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 L 파對啊 Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu escuto Amigo de Deus Eu sou abençoado El scan moral me chama